This is gonna be the best day of This is gonna be the best day of Minecraft Look what I have in my hand Opa 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 Mano Cara É isso mesmo galera É a nova versão 16 Mentira Galera Isso não é a nova versão 16 do Minecraft galera Isso daqui foi um fake galera Criado por alguém ai que joga Minecraft Que criou esse fake Sei lá não sei quem foi Que galera a pessoa criou esse fake Na intenção de trollar muitos E principalmente me trollou Galera Vocês podem estar pensando que Pô Vou jogar interpill lá Olha só galera Vou meter na 3 portal Olha só Tá joguei interpill Ué Ué Que isso Mano Tá nascendo um ovo Galinha da minha ainda fake Tá Isso daqui é um ovo Galera isso é um fake Tudo isso daqui é mentira cara Tudo isso daqui é mentira Olha isso daqui Plan cinza Plan É Prático de tratamento Eles fizeram um fake cara Entendeu galera Isso é tudo um fake Então você não caia nessa galera Se alguém tiver falando pra vocês Se alguém tiver falando pra vocês Pô tal ai nova versão tal Não caia nessa galera Isso foi uma Eu vou assinar muito Cara Eu pensei que ia ter nova versão 16 Fiquei triste agora Mas galera É isso mesmo Esse vídeo é só pra estar mostrando pra vocês Que não existe nenhuma versão 16 Ainda no Minecraft Então Já fiquem ligados Preparados Pra caso Alguém fale pra vocês Tipo lançou A versão 16 É mentira galera Não lançou a nova versão 16 A nova versão 16 Vai vir só lá pra frente Daqui um mês Dois meses Entendeu galera Então é isso ai Valeu Deixa aquele like Se inscreva no canal Siga minhas playlist Nas distribuições E é isso ai Valeu Tamo junto E fui